E aí família, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O meu nome é Sabrina e sejam bem-vindos para mais um vídeo desse canal. No vídeo de hoje eu vou organizar com vocês o meu celular do zero. Então ele tá todo bagunçado, não tem pasta nenhuma, não tem wallpaper, não tem protetor de tela, não tem nada. Então eu vou organizar com vocês para vocês verem qual que é o meu jeito de organizar o meu celular. Se vocês quiserem fazer igual no celular de vocês também, vocês podem fazer. Mas lembrando que esse não é um vídeo para dizer para você qual é o jeito certo, qual o jeito errado. É o jeito que eu costumo fazer no meu celular e assim você vai ver. De repente pode até tirar alguma dica para você organizar o seu celular melhor e ficar mais fácil para vocês. Então não esquece de se inscrever aqui no canal. É só você apertar esse botãozinho vermelho aqui e assim você vem fazer parte dessa família de unicórnios. Unicórnio que é unicórnio, já deixa o like no começo do vídeo e bora para esse vídeo. Então bom gente, esse daqui é o meu celular. O celular que eu tenho é o iPhone 6S Plus. E eu deixei ele bem com a cara de como veio mesmo, tá vendo esse papel de parede aqui do fundo. E também, deixa eu pôr assim aqui. E também aqui ele veio com esse outro papel de parede. Então eu tirei todos os aplicativos que eu tinha organizado para poder mostrar para vocês como que eu organizo mesmo, tá? Então eu vou começar mostrando para vocês como que eu faço a organização dele dos aplicativos em par. Então vamos começar. Eu sempre gosto de começar organizando pelas redes sociais. Então eu vou pegar todas as redes sociais e vou juntar todas num lugarzinho só. Então eu venho aqui, ó. E agora mudou um pouquinho aqui. Agora que mudou um pouquinho eu acabo ficando perdida, mas aí é só você clicar ali. E aí você vem aqui, ó, e junta eles. Um em cima do outro. Ele já vai criar uma pasta. Então agora a gente vai colocar todas as redes sociais aqui dentro, ó. Face, Twitter. Messenger, que é mais que a rede social aqui. O Messenger do Facebook. Deixa eu ver para cá se tem mais alguma. Tem aqui, ó, o WhatsApp e o YouTube. Então vamos colocar lá também. Assim que eu já organizei tudo aqui, eu posso vir aqui, ó, na pastinha e colocar um nome para essa pasta. Por enquanto ela está chamando foto e vídeo. Mas a gente pode colocar um nome melhor que a gente goste mais. É só você segurar em cima e colocar aqui, ó, renomear. Aí você vai lá em cima e coloca redes sociais. Pronto. Aqui eu também gosto de colocar o meu e-mail, que querendo ou não também é uma rede social, né. E pronto, se eu achar mais alguma rede social eu coloco lá também. Agora para o segundo plano eu vou colocar meus aplicativos de música, que não são muito. No caso eu uso o Spotify, né. E eu uso também o Shazam, ó. Então eu coloco os dois juntos e a gente vai lá e renomeia também essa pasta, ó. Renomear aqui. Já está como música, né. Está em inglês, eu vou deixar em português mesmo. Pronto. Já tem uma outra pasta ali. E eu vou continuar organizando aqui. Eu já mostro o nome de cada pasta para vocês. Então, bom, gente. Agora que eu já organizei bastante aqui, então eu tenho uma pasta com coisa de música. Nessa pasta eu tenho o Shazam e o Spotify. E aí eu tenho uma aqui que eu coloquei Money, que seria dinheiro. Então coisas que precisa usar dinheiro, tipo Starbucks, Amazon. Tudo que precisa usar dinheiro está aqui, inclusive o meu banco. E aí, aqui, esse daqui é de redes sociais. Então vai ter o Snap, Facebook, Twitter, Messenger, WhatsApp. Eu uso o Like para quem não sabe e me adiciona. Vou deixar o link na descrição. E também essas outras mídias sociais. Aqui, utilidades, que são aplicativos que eu não uso quase nada. Então eu deixo tudo numa pasta só. Alguns também que já vêm com o celular. E aí, os que eu mais uso, assim, eu deixo para fora aqui, tá vendo? Eu uso bastante o Netflix. Eu uso esse daqui de tradutor bastante também. Esse daqui para instalar jogo novo. E aqui embaixo, os que eu uso muito mesmo. Tipo, eu uso bastante o Google, o Instagram. Eu uso bastante o Pinterest e o GPS. Porque aqui eu estou sempre perdida. Tem uma pastinha aqui também de jogos, tá vendo? Não tem muitos jogos, mas... E esse outro aqui, que também é a mesma situação daquele lá em cima. Eu poderia até juntar os dois. Porque são aplicativos que eu não uso muito. E agora, para a gente dar uma melhoradinha na cara dele, mais assim, eu vou colocar uma foto. Porque, ó... Se eu bloquear a foto que está essa daqui. E aqui dentro essa daqui. Então, a gente tirando essas fotos, fica já uma cara mais legal também. Eu vou mostrar para vocês as opções que tem. Bom, e agora que a gente já organizou tudo. Então, eu deixei com a minha cara. Eu não gosto de ter duas páginas. Eu sempre gosto de deixar tudo em uma. Você pode, de repente, gostar de deixar mais. Colocar mais pastas. Não deixar nenhum aplicativo pelo lado de fora. São só as ideias, mais ou menos, como eu organizo o meu celular. De repente, pode facilitar alguma coisa para você. Mas vamos lá. Eu vou vir aqui em configurações. E aí, eu venho aqui em wallpaper. Opa! Eu venho em wallpaper. E eu venho aqui para poder trocar. Então, aqui são os que já vêm com ele. E eu vou escolher nas minhas fotos. Eu já tinha deixado separado aqui para colocar esse daqui, que foi eu que fiz. E eu achei que ficou muito legal esse daqui. Então, eu vou deixar esse daqui como proteção de tela. E ele é o Be Kind. Que seria Seja Gentil. Só que se você colocar dois Es no Be, ele vira abelha. Então, eu achei super fofinha essa frase. E aí, eu acabei usando e achei que ficou super legal. E aí, para a outra página, eu vou colocar esse daqui com essa florzinha. Porque eu estou gostando bastante de coisa amarela. E aí, eu vou colocar aqui no home screen. E vamos lá ver como é que ficou. Tá vendo? Ficou com uma outra cara já. Então, quando eu bloquear a minha tela, ele vai ficar assim. E quando eu desbloquear, ele vai aparecer assim. Se você escolher um papel de parede preto, dizem que ajuda a economizar a bateria. Então, se você estiver procurando economizar a bateria, você pega um papel de parede preto, que é super legal. Onde eu acho meus papéis de parede? Você vem aqui no Pinterest. Aí, você vem aqui e coloca Wallpaper. Ó, já tem um aqui falando. E aí, você tem inúmeras opções de coisas para colocar. Tá, de repente, você pode colocar até o nome do seu celular, que até facilita também achar. Ele vai ter muitas ideias aqui. E você escolhe o que você achar melhor, porque tem muita opção. Eu adoro. Ou você pode fazer que nem eu fiz. Que no caso, esse daqui, foi eu mesmo que montei. Eu usei aquele da Abelinha, do começo, ó. Foi eu mesmo que montei, usando o aplicativo. Cadê o aplicativo? Usando esse aplicativo. Não, aqui não. Cadê? Editores. Esse daqui, o Pinterest. Vou mostrar aqui para vocês que foi eu que fiz. Então, é muito interessante. É super rapidinho fazer aqui. Você vem aqui, olha. Fala que tem esse daqui para você comprar, mas você fecha. E vem aqui no mais. E aí, você escolhe a foto que você quer aqui. Você escolhe. Você pode colocar que nem eu fiz, por exemplo. Eu escolhi esse amarelo aqui. E aí, você corta o tamanho que você quer. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só ensinando como editar com esse aplicativo. Eu uso ele para editar a maioria das minhas fotos. E fica super legal todas elas. Bom, gente. O iPhone, ele não tem como você fazer muitas mudanças para deixar ele muito diferente. Essa página aqui, por exemplo, eu não consigo mudar ela muito. Eu gosto de deixar assim, com a temperatura. Os últimos aplicativos que eu usei. O horário do alarme que eu vou ter amanhã. E para cá, eu não gosto de deixar nada. Então, é assim que ele ficou, o meu celular. Você pode tentar se inspirar no que eu fiz. Ou colocar alguma coisa mais legal para você. Se vocês quiserem, esse protetorzinho aqui, eu posso deixar para vocês também lá no meu Instagram. Me chama lá que eu mando para vocês. Mas bom, gente. O vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Lembrando novamente que eu organizo meu celular desse jeito. Porque é a forma que eu me sinto melhor, que eu me sinto mais confortável. Que eu acho que fica mais prático. Não quer dizer que está certo ou errado. Espero que você tenha tirado alguma ideia desse vídeo para organizar melhor o seu celular. Então, já deixa aquele like para mim, se você não deixou ainda. E aproveita para se inscrever no canal. É super fácil. É só você apertar esse botãozinho vermelho aqui. E assim você vem fazer parte dessa família de unicórnios. E se você é novo aqui, você não sabe ainda. Mas eu moro aqui nos Estados Unidos. Se você quiser deixar algum tema de vídeo que você quer que eu grava, é só comentar aqui embaixo. Que eu dou coraçãozinho no comentário de todo mundo. E também respondo vocês sempre. Lembrando também que você pode me seguir lá no meu Instagram. Que ele vai aparecer aqui na tela. E também tem link no box de informações. É só você clicar no link que vai direto para o meu perfil no Instagram. E se você não assistiu esse vídeo ou esse vídeo, aproveita agora para assistir. E me conta lá o que você achou. E eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau.